Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer, lutei para o que será. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera, eu que tanto me perdi em santos e ilusões e reais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto prego a você. Tenta me reconhecer, lutei para o que será. Tenta não se acostumar, eu volto já. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me reconheço, Senhor. Tenta não se acostumar, eu volto já. De volta, de volta. Tenta não se acostumar, eu volto já. Tenta não se acostumar, eu volto já. Tenta não se acostumar, eu volto já. E espera Tentar não se acostumar Eu volto já E espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui